Você já parou para pensar sobre o poder da generosidade? Ouça esse testemunho. Uma senhorinha, ela vendia tapioca na praia em um estado do Nordeste. Ela tinha vendido naquele dia muitas tapiocas. E ela estava voltando para casa com o dinheiro suficiente para pagar suas continhas da semana. Mas no meio do caminho, ela teve uma direção, direção do Espírito Santo, de pegar todo aquele dinheiro, que eram notas de dois, cinco reais, moedas, pegar todo o dinheiro da venda naquele dia e levar como oferta ajudando na construção do templo, a pedido do pastor. O pastor estava fazendo uma campanha, levantando recursos para construir o templo, para a construção do templo. E ela ouviu a voz de Deus e disse, eu vou obedecer. Ela pegou todo o recurso da venda daquele dia e levou para a igreja. Aí ela, chegando no templo, falou para a secretária do pastor que queria falar com ele. E aí ela contou para o pastor, olha, eu vendo tapioca na praia e eu vendi bastante tapioca hoje. Eram suficientes para eu pagar lá as minhas contas da semana. Mas o Espírito Santo falou para mim, trazer toda a venda e entregar como oferta para a construção do templo. O pastor ficou tão constrangido que ele não queria nem pegar aquele dinheiro, porque ele sabia da realidade financeira da irmã. Mas a irmã insistiu e ela até disse assim, pastor, se o senhor não pegar, eu vou deixar aqui na sua mesa e vou embora. Aí o pastor orou por ela, ministrou a bênção sobre a vida dela e pediu para o tesoureiro, então, receber aquela oferta. Você sabe o que aconteceu por causa disso? Fique aí comigo, no final eu vou contar para você qual foi a resposta de Deus diante desta generosidade desta mulher. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, verso 38, a palavra de Jesus, Dai-se-vos-a-dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordente, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. Preste atenção, generosidade tem a ver com o princípio da semeadura. Daí e ser-vos-a-dado, é planta e colhe. A oferta como um ato de semeadura, onde o dar não é uma perda, mas uma preparação para a colheita. Você tem que guardar isso. Quando você oferta, esse ato não é uma perda, mas é uma preparação para uma grande colheita. Segundo as Coríntios capítulo 9, verso 6 diz, Aquele que semeia pouco também pouco colherá, e o que semeia em abundância, em abundância também colherá. Veja, nós precisamos entender a oferta ou a generosidade como princípio da semeadura. A generosidade de Deus em resposta à nossa generosidade. Veja aqui, daí e ser-vos-a-dado, aí diz assim, Ser-vos-a-dado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Aqui há uma promessa de Deus. A promessa é que Ele nos abençoa de maneira abundante e transbordante. Eu sempre digo que aquilo que nós entregamos como oferta para Deus, dá para a gente calcular o preço. Ah, eu ofertei 100, 500, mil reais, 10 mil reais. Agora, o que a gente colhe, o que Deus nos devolve, vem com a marca da abundância e do sobrenatural. Esse texto nos fala também sobre o coração do doador. O coração do doador. Verso 38 Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. A qualidade da nossa oferta reflete a qualidade do nosso coração. Veja o que diz em Mateus capítulo 6, verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, preste atenção que a oferta revela aonde o nosso coração está. Guarda isso com você. Toda vez que você oferta, você está revelando quatro coisas. Primeiro, fidelidade. Segundo, generosidade. Terceiro, gratidão. Quarto, responsabilidade. Ou seja, você está dizendo, eu sou fiel, eu sou generoso, eu sou grato, eu sou também responsável pelas causas do reino. Então, a oferta é uma radiografia do nosso coração. Ainda, a generosidade como expressão da fé. A generosidade não é uma troca com Deus, mas uma expressão de nossa fé nele e na sua paixão. Primeiro reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 16, nos fala de uma mulher que demonstrou fé ao repartir o pouco que ela tinha com o profeta para viver o sobrenatural na área da provisão. Então, a generosidade também é uma revelação, uma prova do nosso nível de fé. É, em quinto lugar, a comunidade transformada pela generosidade. Como a prática da generosidade impacta a igreja e a comunidade ao nosso redor. Isso aconteceu lá na igreja primitiva, Atos capítulo de número 4. Aqui está, então, o poder da generosidade. Agora, o que aconteceu com aquela irmã simples que pegou toda a receita da venda do seu dia, vendendo tapioca na praia e ofertou, entregou, semeou, semeou. Veja o que aconteceu. O pastor contou o testemunho desta irmã na rádio da igreja. A igreja tem uma rádio com uma grande audiência e o pastor contou esse testemunho no programa de rádio. Quem estava ouvindo este testemunho através da rádio era uma mulher muito próspera. Era uma mulher que tinha muito recurso. Quando esta mulher ouviu o testemunho desta irmã, ela se compadeceu e foi tocada por Deus a fazer algo por aquela irmã. Aquela irmã morava em um bairro na periferia, num lugar muito pobre, tinha uma casinha muito pauperma, muito simples. De repente, ela recebe a visita daquela senhora rica, próspera, que conseguiu o endereço dela. Essa senhora vai à sua casa e diz, eu quero te presentear com uma casa. Só que quando a irmã pobre, sim, foi na casa que a irmã queria presentear, era uma casa muito grande, muito boa, para ela muito chique, ela não quis. Ela falou, não, 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 eu não tenho nem como manter essa casa. Então, aquela senhora rica, próspera, disse, então vamos fazer o seguinte, fica nesta casa provisoriamente, porque eu quero derrubar aquela sua casinha e fazer uma nova casa para você. Ela simplesmente derrubou aquela casa, contratou uma construtora, levantou uma casa muito boa, muito bonita, e disse, além da casa que eu estou te oferecendo, que eu estou, que eu construí para você, Deus também deu uma outra direção para mim. Eu vou te dar um salário por mês, para que você não precise mais vender tapioca lá na praia, e que você possa dedicar o seu tempo, falando de Jesus, pregando o Evangelho, orando para as pessoas. uma oferta sacrificial e extraordinária, tirou ela de um nível e levou para o outro, tirou ela de uma estação e levou para a outra. Você já entendeu o poder da generosidade? Hoje é dia de você ofertar no nosso ministério. Se você está aqui pela primeira vez, a cada 12 dias, eu tiro o momento para que as pessoas façam uma semeadura no nosso ministério, no nosso trabalho, naquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui todos os dias, e não só aqui. Nós estamos na casa de restauração de casamentos, nós estamos no nosso escritório, trabalhando, atendendo pessoas, nós investimos em muitas frentes, e você hoje tem a oportunidade de plantar, de semear, no nosso ministério. Então, eu vou abrir uma oportunidade. Você pode hoje semear, fazer uma semeadura de R$ 50,00, uma semeadura de R$ 100,00, ou uma semeadura de R$ 150,00. Todos podem ofertar, mas eu estou lançando três desafios. R$ 50,00, R$ 100,00, ou R$ 150,00. Pastor Josué, eu posso fazer isso em algumas vezes? Pode. Está aí. O QR Code, através do ASAS, você pode ofertar R$ 150,00 em três vezes, R$ 150,00 em dez vezes, você pode ofertar, como você desejar. De repente você tem sido tão ministrado, ministrada e abençoada aqui, que você está dizendo, não, pastor, eu posso fazer um pouco mais. Eu vou ofertar R$ 500,00. Não, eu vou ofertar R$ 1.000,00. Não, eu vou ofertar R$ 1.500,00. No cartão. Fique à vontade. Mas faça segundo o Espírito Santo que está te dirigindo. Pastor Josué, como eu queria entrar nesse propósito de R$ 50,00, de R$ 100,00, ou de R$ 150,00. Mas eu não posso agora. Faça de acordo com a sua fé e com as suas possibilidades. Todos que ofertarem vão me enviar uma mensagem neste WhatsApp que aparece aí com o recibo da transferência, do PIX. Você vai mandar para mim uma mensagem com o comprovante da oferta e eu vou mandar para você o meu mais novo livro. 25 Sinais de um Casamento em Perigo. Eu vou mandar esse livro para você. 25 Sinais de um Casamento em Perigo. Só que eu vou mandar em forma de e-book. Esse livro vai ou no seu e-mail, esse livro vai no seu WhatsApp. Por isso que você tem que mandar para mim o comprovante da oferta, o recibo da oferta. Você que está ofertando R$ 50,00, ou você que está ofertando R$ 100,00, ou você que está ofertando R$ 150,00, manda o recibo da oferta e eu vou mandar para você via WhatsApp, via e-mail o meu mais novo livro. O meu mais novo livro 25 Sinais de um Casamento em Perigo. Dá e ser vos adado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, generosamente vos adarão. E eu quero orar por você hoje. Quero orar pela sua vida financeira. Ah, outro sim. Coloca aqui o seu pedido de oração na área financeira, mas coloca na frente assim, ofertei. Eu vou orar por todos os ofertantes, tá? Ofertei, ponto. Coloca o seu pedido de oração. Ofertei, ponto. Coloca o seu pedido de oração, ok? E aí eu quero estar orando por você, por sua casa, por sua família. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa irmã que está ofertando. Obrigado por esse irmão que está ofertando. Obrigado por esse casal que está ofertando. Obrigado por essa família que está ofertando. Obrigado por esse jovem, por essa adolescente que está ofertando. Senhor, eu quero te agradecer por todos aqueles que estão semeando no nosso ministério. A tua palavra diz que o generoso será abençoado. E eu quero que o Senhor surpreenda este homem, que o Senhor surpreenda esta mulher, que o Senhor surpreenda este casal, que o Senhor surpreenda esta família. Esse empresário abre portas. Este empreendedor abre portas. Esta empresária, esta empreendedora abre portas. Tu és o Deus que surpreende. Tu és o Deus que abre caminhos do deserto. Tu és o Deus que do nada chama tudo à existência. Tu és o Deus que multiplica pães e peixes. Senhor, faz um milagre na vida financeira de cada ofertante dizimista, cada pessoa generosa, liberal. Senhor, todos que ofertaram, todos que este mês entregaram o seu dízimo, todos que contribuíram de alguma forma que o Senhor possa surpreendê-los de forma abundante e sobrenatural. No nome de Jesus, multiplica no mínimo um milhão de vezes mais em relação àquilo que plantaram hoje. No nome de Jesus, amém. E amém. Então, ao ofertar, não deixe de enviar para nós neste WhatsApp que está na sua tela o comprovante, o recibo, para que a gente possa mandar para você o meu mais novo livro, 25 sinais de um casamento em perigo. Faça isso agora, tá bom? Faça isso agora. Deus abençoe você, sua casa, sua família, não perca por nada nossa reflexão de amanhã. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.